Olá, eu sou Fabiana Maranhão, começando mais um programa Destaque pela FGF TV. Hoje o nosso programa será dedicado especialmente a grande jurista Dr. José Maria Otton Sidor. Nós estamos aqui com o irmão, pessoa ideal para falar dele, tanto como família, falar sobre o legado, a carreira, o irmão, o filho. É um prazer, professor Arisidor, recebê-lo em nosso programa. Antes de mais nada, Fabiana, eu queria agradecer a oportunidade que você nos deu, a nossa família Otton Sidor, para divulgar um cearense ilustre que fez toda a sua carreira e era muito mais conhecido no sul, no São Paulo, Rio, no sul e no sudeste, do que propriamente na sua própria terra. Mas, faleceu ultimamente e os jornais deram ampla cobertura sobre o humano, Dr. José Maria Otton Sidor. Para falar sobre ele, eu gostaria até de fazer um retrospecto sobre a vida dele. Ele nasceu aqui em Fortaleza e sempre foi um jovem muito precoce. E com a idade de 19 anos, ele chegou a ser redator secretário do jornal O Povo. Tinha uma redação puríssima, belíssima, então, galgou logo a posição de redator secretário. E, nesse momento, nessa época, em 1939, conversando com o nosso querido amigo, professor Paulo Bonavides, disse, há um detalhe gozado, um histórico gozado que Paulo Bonavides conta, que quando fez concurso para o jornal O Povo, para redator secretário, para repórter do jornal O Povo, e ainda de calça curta, concorrendo com vários outros, então, ele galgou, tirou o primeiro lugar. E, nesse momento, Demócrito Rocha disse, Zé Maria, tome conta do menino. Então, a primeira orientação recebida por Paulo Bonavides no jornal O Povo, foi dada pelo meu irmão, Zé Maria Otton Sidor. Então, o meu irmão, o Dr. Zé Maria Otton Sidor, conseguiu também, era jornalista e teve uma atuação brilhante aqui, como jornalista, chegou a ser até presidente da ACI, já são cearenses de imprensa. Muito jovem ainda, bacharel em direito. Feito isso, bacharel em direito, ele, muito cedo também, saiu daqui de Fortaleza e foi para o Recife, onde conseguiu se doutorar na Universidade de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife. Doutorou-se no Recife, advogou lá no Recife e foi para o Rio de Janeiro, onde também exerceu durante muito tempo a advocacia e engendrou-se toda a vida jurídica do Rio de Janeiro e conseguiu, em razão das amizades, em razão do próprio talento, conseguiu galgar posições invejáveis, não só na vida jurídica, como ele também era economista, e conseguiu ser o presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Então, mais de 20 anos de atuação como presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Meu irmão, teve uma obra fabulosa, conseguiu escrever mais de 70 volumes. Eu gostaria até que focalizasse aí alguns exemplares que eu trouxe para mostrar ao grande público de obras feitas por ele. Ele se notabilizou inicialmente com a publicação do livro do Mandado de Segurança, que foi tido e havido como um dos melhores trabalhos do ramo sobre o Mandado de Segurança. E, a partir daí, ele, a vida jurídica do meu irmão, do doutor Sidor, começou com uma ascensão notável, a ponto de se notabilizar não só no território nacional, mas também a fama como jurista, extrapolou todas as fronteiras e foi reconhecido na Europa e nos países sul-americanos como um grande jurista. fez palestras e conferências em vários países, não só na América do Sul, como na Europa, foi condecorado em muitos países. Então, o doutor Sidor, ele foi, inclusive, em razão da dimensão que ele deu na vida jurídica dele, ele foi até capa de revista, revista literária de direito, revista literária de direito, onde ele chegou a ser capa de revista. Daí você vê a importância que ele deu, não só a vida jurídica dele, mas também como foi reconhecido pelos advogados, pelos juristas no Sul. A vida dele, a carreira dele como jurista, o senhor acha que esse foi um dos principais motivos de tantas homenagens que ele vem recebendo, recebeu durante o longo dos anos? Eu não tenho a menor dúvida por quanto o doutor Sidor, por quanto ele foi, se dedicou, deu corpial, mas toda a carreira jurídica, principalmente a parte, por quanto? Ele foi professor, além de advogado, ele foi professor de direito romano, de hermenêutica jurídica, teoria geral do Estado, ele foi professor do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor também da Estácio de Sá. Então, ele, além de doutor em direito, foi membro titular da Academia Carioca de Letras, onde a última revista da Academia Carioca de Letras, nós temos um belíssimo artigo feito por ele recentemente, e foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor tesoureiro e presidente da Terceira Câmara, primeiro vice-presidente mesmo do Conselho Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros, bienalmente reeleito desde 1974, consultor jurídico do território federal de Rondônia, delegado do governo brasileiro, e isso foi muito importante para ele, porquanto ele foi delegado do governo brasileiro no Congresso da OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, em Guadalajara, México, preste minha atenção, Tóquio, no Japão, Montreal, no Canadá, e em 27 reuniões bilaterais de consultas sobre transporte aéreo internacional, entre elas, as realizadas em Tóquio, Paris, Madrid, Lisboa, Luanda, Lagos, Ciudad de México, Panamá, Bogotá, Lima, Santiago do Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, isso de 74 a 83. Então, a vida jurídica dele e o reconhecimento que ele teve perante todas as entidades jurídicas internacionais foi muito grande.